Olha, essa aqui é a ração do Hulk, olha como é diferente, olha, é mais maciça e a da Hulk é furadinha. Olha, olha onde é que ficam, de olho em mim, né? Esperando a comida, seus danados, hã? Vamos ver? É senta e fica na hora da ração, né Hulk? Vamos ensinar a Hulk como é que a gente come aqui em casa? Vamos? Os dois tem potinho verde pra comer ração e a Hulk tá comendo ração diet e o Hulk ração normal. O que a gente fez em relação à dieta dela? A gente mudou a ração que ela tá comendo, tá? Agora ela tá comendo a Biofresh Diet na porção de um copinho e meio por refeição. Ela come um copinho e meio, um café, um copinho e meio à noite pra gente tentar fazer, porque essa ração ela tem menos gordura, né? Então a intenção é que ela perca peso. Me disse o veterinário que a cada um pacote dessa ração ela consegue perder dois quilos. Certa, fica. Hulk já tá super focado porque sabe, tem que ficar pra comer. Cada um tem seu potinho de ração. Fica, fica. Fica, fica. Fica, fica. Fica, fica. Fica, fica. Sofia, fica. Fica. Ok. Ok. Que lindos. Cada um no seu potinho e não tem essa de um terminou antes e comeu do outro. Mas olha que bonitos os dois comendo juntos. O Hulk já faz super bem. Isso do Fica esperando pra comer, a Sofia tá aprendendo. Claro que, talvez por ela ser mais gordinha, ela é um pouquinho mais desesperada de fome, mas ele come mais rápido que ela, olha. Vamos ver se ele vai querer pegar a dela. Tá aprendendo, olha, que não pode pegar a comida da amiga. Ah, Hulkão. Coisa mais linda. Muito bem, Hulk, vem. Hulk. 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 Muito bem, agora o que a gente vai fazer é descer pra fazer cocô e xixi na rua. A Sofia ainda não conseguiu coordenar o xixi dela. O Hulk tem o hábito de comer, descer e fazer tudo na rua. O Hulk não faz absolutamente nada em casa, nem tapete higiênico eu tenho em casa. Mas a Sofia tá escapando o xixi dentro de casa, ela ainda não pegou a rotina, né? Vamos ver se ela consegue aprender isso. Vambora. Olha como é que é a ração diet, ó. Ela é furadinha no meio. Porque daí o cachorro tem a sensação que tá comendo mais. É uma enganação, ó. Ups. Então ela come um potinho e meio de diet. E o Hulk um potinho e meio de ração normal. Hulk, vamos? Tá com a sorte. O Hulk um potinho e meio de ração. É um pouco d'água. É, o Hulk. Nunca, Sofia. Um d'água no parque. Esse final de semana a gente já fez com ela a trilha no Ibirapuera por fora, que é super bacana porque a gente solta ela. Só a gente soltou ela e o Hulk, eles puderam correr bastante. E outra coisa é a seguinte, né? Dois cachorros em casa bebem muita água. Eu dou água do filtro, tá, pra eles. Eu sempre gosto da água do filtro. Agora, olhem só. Eu tenho que encher a tigela deles de água. Até botei um pano embaixo porque assim, eles jogam muita água fora. Eu tenho que encher essa tigela umas, olha, umas quatro, cinco vezes por dia, eu acho. De tanta água que eles tomam. Até o ideal é eu ter duas tigelas, uma pra cada um. Eles passam o dia bebendo água. Eu boto água do filtro geladinha, ó. Eles adoram. Eu acho que é um dia muito quente também. Queria mostrar pra vocês a minha super ideia. Né, Rucão? Pois então, dois Golden, eles bebem muita água os dois juntos. E deixando a água. Olha, olha que bonitinho. Ai, adora beijar ela e é todo carinho novo. Então, quando eles bebem água, se esparrama muita água. Então, o que eu fiz pra solucionar o problema? Uma tigela só não é o suficiente. Então, eu comprei uma tigela nova. E isso aqui que vocês estão vendo em azul é um tapetinho de fazer xixi. Porque daí quando eles bebem água, a água, olha, olha, tá toda caída ali dentro. Olha, mais beijo. Nossa, mais beijo. Como eu sou querido. Uma coisa que eu percebi é que a Sofia Rucca, ela tem um pouco de dificuldade de fazer xixi na rua. É que eu não faço ideia, não sei como é que era a rotina dela. Porque o Ruc se acostumou sempre a fazer xixi e cocô na rua. Então, eu botei um tapetinho higiênico aqui, ó, que eles já deixaram toda amassada. Pra ver se ela faz, pelo menos, um tapetinho. Porque ela fez na mesa de jantar hoje. Isso não é legal. Mas quando ela sai, ela faz. Só que ela, tipo assim, ela não sai e aproveita a passeada. Tem que tentar mais um pouco ainda, sem, às vezes, estar com o ruc, pra ela poder se sentir mais relaxa. Ela não gosta de fazer as necessidades no princípio dos outros. Ai, Jesus Cristo. Momento tenso. Olha aqui, ó. O Hulk, pra chamar ela pra brincar, ele fica dando umas mortiscadas nela. Daí sai tudo isso aqui de pelo. Então, tem muito pelo na casa, sabe? Muito pelo mesmo. Essa parte que mais me incomoda de ter dois goldens em casa é que realmente é muito pelo. E eu acho também que todo o estresse da Sofia de estar longe da dona dela, talvez isso esteja contribuindo pra que ela possa, esteja perdendo mais pelo. Então, isso é a única coisa que mais me incomoda. E o fato também que eu tenho dois monstrinhos dentro de casa e tenho que pedir licença e que dá pra não ser derrubada. Mas, no mais, é isso. Vamos ver como é que a Sofia vai se comportando. E o meu objetivo principal em pegar a Sofia foi tentar ajudar ela a recuperar a boa forma dela de maneira mais fácil. Parte da logística pra um passeio é mais complicado. Leva o cachorro na direita, na esquerda, um de cada lado, como faz? E se um puxa mais, o outro puxa menos? É... Tem a questão aquela. Quem vê meu snap sabe. O que aconteceu quando o Hulk voltou na Ruka? Isso. Peço. Mandem suas fotos pro e-mail youtube arroba roseblue.com.br pra que eu possa publicar as fotos de vocês no final dos vídeos. Beijos e até os próximos. Vou citar aqui. Lute fazendo a lição da escola com os cachorros deitados no pé dele. E a Ayssa é demais. Será? Porque a Sof está se acostumando aqui em casa. E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti